Série Repelé 50 anos, oferecimento Hospital Vereda, se precisar estamos prontos Uninassal, aprendizado não para, prepare-se para dias melhores Alagoas Ambiental, natureza limpa é o nosso negócio Condomínio Vista Lagoa, lazer com dois lagos exclusivos, é incomparável Naturale, eficiência no gerenciamento e tratamento de resíduos E Ap Vida, saúde pra valer Parabéns pelo estádio, Rei Pelé, pelos 50 anos que Alagoas Está demonstrando o seu valor, que você é um ícone do futebol mundial E aproveito a oportunidade pra dar os meus parabéns pelos 80 anos que você vai completar no dia 23 de outubro E você Pelé, representa não só pra mim, mas pro mundo inteiro, principalmente pros brasileiros Por tudo que você realizou dentro de campo e fora Você é muito importante, você sabe disso Eu queria agradecer ao povo de Alagoas, mais uma vez pelo carinho e pela beleza, pela homenagem do estádio, o Rei Pelé Série é Repelé 50 anos Oferecimento Hospital Vereda Se precisar, estamos prontos Uninassal, aprendizado não para, prepare-se para dias melhores Alagoas Ambiental, natureza limpa é o nosso negócio Condomínio Vista Lagoa, obras avançadas da Barra Nova, é incomparável Naturale, eficiência no gerenciamento e tratamento de resíduos E Ap Vida, saúde pra valer